Abertura 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 Não me cansaste até de mim, de mulher, de mulherão Ao levado a espada de arroz, não me cansaste de cantar Mesmo assim decidido, de que o cor era o batom E eu já me parou, rosto, tu és mesmo o botão Que linda calçária, ai eu fico meio perdido Quero beijar os teus olhos, desejo ficar contigo Bom bom, bom bom, eu quero o teu bom bom Cala sem vapor, da cabeça não me saias Bom bom, bom bom, eu quero o teu bom bom Traga sem vapor, de ver e chorar no país Bom bom, bom bom, eu quero o teu bom bom Cala sem vapor, da cabeça não me saias Bom bom, bom bom, eu quero o teu bom bom De ver e ser tão bom, de ver e chorar no país Bom bom, bom bom, eu quero o teu bom bom Que bonobres Quero seu tomom Me irá chorar demais Bantwort, bombom Me irá chorar demais O pai, o pai, o pai, eu quero que o topo Todo simpatão, quero ser todo o sangue O pai, o pai, eu quero que o topo Quero ser topo, e isso lá tu vai